E aí pessoal, galera, voltamos aqui com mais um vídeo de Dragon Ball Legends E mano, é o seguinte, hoje eu vou jogar com 3 personagens Que os 3 personagens revivem né mano Então no caso, vamos ver, é 1, 2, 3, 4, 6, 6 partidas Se a gente perder, assim, se a gente perder, a gente ainda tem mais 3 chances né no caso Mano, então, vamos ver né, se ele consegue derrotar os nossos personagens Perdendo eles, a gente revive de novo Então, convido você a assistir o vídeo até o final Deixar o like caso, é, deixar o like caso você não for inscrito Se inscreva aí no canal, tem vídeos aqui todos os dias Voltado aí, Dragon Ball Legends E é isso aí mano Bom galera, infelizmente, no primeiro vídeo o áudio ficou ruim Então, eu postei apenas o segundo vídeo Mas o segundo vídeo ficou bom, o áudio Então é isso aí galera Logo pra explicar pra vocês que o personagem mudou é por conta disso Então, continuando o vídeo Bom galera, agora sim eu vou apelar hein Agora sim Vai, vai Vai, vai Toma Acertei o primeiro Acertei o primeiro Acabou 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 pra aqui Vai, joga ele pra longe Boa Agora eu vou apelar Agora eu vou apelar Tira bastante dano Black Mas ainda não é o fim Vai, Gohan Caraca, que vacilha Não era Agora sim, Gohanzinho vai voltar com tudo Agora vai Agora acabou pra tudo Toma Olha os danos Joga ele pra longe Vamos botar pra gerar Vamos botar pra gerar agora Vai céu Pronto Pronto Nosso céuzinho agora Vai rever mais forte Mano, ele não usou nenhum dos dois personagens ali ainda Vai Vai, vai Go, Goku Não, cara, era pra ter atrapado alguma coisa Caramba, ainda pegou O que é que tá acontecendo? Tá dando uns velhos? Caramba, quase que pega É isso mesmo, galera Os lagos é por causa disso Agora eu não entendi Agora eu saquei Se eu conseguir sair Então eu saquei Vai, pelo menos Que eu peguei ali Tá Eu vou com jeito mais não Já era Vai, Gohan Pega ele Toma Agora sim, Reding Run Agora sim o cara tá puro Agora o cara deve tá Se morrendo de raya Mas agora que ele levei o Goku dele Já era Será, galera? Já era, nossa Gohan Mas dessa vez eu não vou perder não, mano Pega ele pra longe E ainda tem como reviver o Goku mais uma vez Não tem nem como a gente perder, né, mano? Pelo menos eu acho Caramba Mano, tem que ser esse Tem que ser esse Que vacilo, hein, cara Que vacilo foi Caramba Caramba E ele só botou com a metade do Ai Vai ver Agora tem que trocar, mano Caramba Vai, sai daí Sai daí Vai, leva ele Caramba, já era Já era, já era Caramba, mano Já era É, galera Infelizmente eu tentei Mas o cara joga bem Joga bem E eu morri Seis vezes Praticamente Então, galera Eu espero que vocês tenham assistido o vídeo até o final Se você gostou Deixa o seu like aí Mas no próximo vídeo Eu trago uma vitória aí pra gente Então É isso aí, galera No próximo vídeo A gente se encontra, hein E aí